Qual o valor da raiz cúbica de 108? Quer saber? O professor Benjamin vai responder para você. Vem comigo. Primeiramente, vamos decompor esse radicano. 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, e por 3 dá 1. Logo, dentro da raiz vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao cubo. Quem tiver elevado ao cubo, vai poder sair da raiz. Então, vai ficar igual a 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Resposta, letra C. Gostou? Compartilha, dá um joinha, se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Até a próxima!